O Instituto Vladimir Herzog realiza amanhã e sábado em São Paulo um concerto em homenagem às mulheres e suas lutas. A repórter Luísa Moraes está no auditório do Ibirapuera, onde acompanhou agora há pouco o ensaio do final de espetáculo. Boa noite, Luísa. Quais são as atrações desse festival? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Um time de estrelas de primeira grandeza, com Mônica Salmazo, Fabiana Cosa, Cida Moreira, vozes brasileiras e estrangeiras, reunidas num concerto que tem o repertório baseado na obra de Chico Buarque e Heitor Villa-Lobos, verdadeiros gênios da música brasileira. O concerto Mulheres, um canto à resistência é um tributo às mulheres que lutam contra as injustiças de gênero, pelo direito à liberdade e também à vida. A gente mostra agora para você, em primeira mão, um trechinho deste concerto, que tem a participação especialíssima de Bibi Ferreira. A gente também conversou com duas dessas mulheres que participam da homenagem. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, para o desfecho da festa, por favor, deixa em paz meu coração. Eu acho que a mulher está galgando essa escada que parece interminável para conquistar todos os seus direitos, que vão desde o direito à liberdade, que é tão restrita, a gente sabe, em tantos lugares do mundo e mesmo aqui no Brasil. E qualquer desatenção, passa não, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Eu converso agora com Ivo Herzog, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Ivo, até é ruim sair lá de dentro do ensaio, né, com essas mulheres maravilhosas cantando tão bem. Conta pra gente, é uma prova de que a arte também que tem que estar a serviço dessas causas, de chamar atenção para esses problemas que a gente ainda vive hoje? Com certeza. Eu acho que o maior valor que uma nação tem é a sua cultura, que vem através da sua própria memória. E a música brasileira desse período é de uma riqueza maravilhosa. Então a gente está tendo uma oportunidade única de rever e com as melhores intérpretes. Foi bom até sair um pouco lá, porque está muita emoção, né? Com certeza. Fica o convite, então, para você que está em casa acompanhar os concertos que acontecem amanhã, sexta-feira, dia 14, e no sábado, dia 15, às 9 horas da noite, aqui no Auditório do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos têm preços populares R$ 20,00. Estudantes e idosos pagam meia entrada. Ricardo, é com vocês. Obrigado, Luísa.